Lutinha 011, o moleque das puras porra Lutinha 011, o espaço inteira Na hora da sacra pra saber eu vou continuar Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de bem Essa aqui o Magri fez, vai pra todas as novinha E se tu for educado até pato pra tua miguia Tietanim 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 T Tietanim me chegou, que can妳 me chegueu Essa viu 모두 pra todas as novinhas Tietanim x3 Tietanim x7 Tietanim me chegou, que can boy me chegueu Tietanim me chegou, que can妳 me chegueu Música Amém.